Festas e Eventos TV é um oferecimento de Pra Que Marido? Agente e cuida do seu imóvel. Agende uma visita 3026-5000. E agora vamos ver como foi a abertura oficial do carnaval aqui da nossa capital. Aconteceu no Estoril e você vê tudo agora. Inaugurando a programação oficial do carnaval capital 40 anos, o clube Estoril se encheu de cores, alegria e festa, com apresentação das escolas de samba, escolha do rei momo, rainha do carnaval, princesa e muito mais, mostrando que este ano o baile promete. É uma parte boa da população, brinca o carnaval, com alegria, com felicidade e acima de tudo com respeito. E é uma tradição dentro da nossa cidade. Nós, da administração pública, não poderíamos deixar passar esse período à revelia. Estamos oportunizando, dentro das nossas condições e dos nossos limites, das nossas possibilidades, um momento de alegria para todos aqueles que gostam do carnaval. Com o retorno de diversas atividades e inserção de novos eventos, o carnaval na capital pretende animar os foliões, movimentando a região durante todo o feriado. Bom, primeiro que nós estamos trabalhando o carnaval como realmente um evento gerador de fluxo de turistas para Campo Grande, incentivando o consumo, não só do Campo Grandense, mas das pessoas que vêm para cá. Para isso, a gente está promovendo, junto com a Liga das Escolas de Samba, junto com os blocos independentes e com a Blanc, várias outras ações para que a gente possa incentivar o Campo Grandense e o Sul Mato Grancense a vir para Campo Grande e brincar o carnaval aqui. Então, nós temos matinê, vamos ter o só para contrariar, para poder realmente motivar que as pessoas venham para cá. Então, nós vamos ter várias outras atividades fazendo com que enriqueça essa programação e faça com que realmente as pessoas brinquem, se divirtam e com muita tranquilidade, com muita segurança. Uma das principais atrações da noite foi a volta do Desfile das Fantasias com duas categorias apresentadas, luxo e originalidade. Realmente é uma tradição que o carnaval está resgatando, aqui na nossa cidade, nesse trabalho que a Liga está fazendo em parceria com o prefeito municipal, com o governador, para que o nosso carnaval tenha cada vez mais glamour, cada vez mais a presença de público. E não se pode pensar em carnaval sem concurso de fantasia, sem concurso de rei mono. E nós estamos, nesse ano de 2018, fazendo esse resgate, justamente também associando os 40 anos de criação do nosso estado, que está sendo o tema de todas as escolas, os carnavalistas estão se inspirando nisso e realmente vai ser um carnaval marcante. Uma verdadeira arte, o Desfile de Fantasias é um momento de glamour para o carnaval de Campo Grande que está sendo resgatado, trazendo de volta grandes nomes do meio. O interessante é que cada ano a gente tem que mudar, até porque as pessoas esperam a gente com uma novidade. Então eu passei, tive a felicidade de ser o horoconcuro do estado, porque eu ganhava todas as competições, e aí me passaram o horoconcuro, que me honrou muito ser o horoconcuro do meu estado. E isso faz com que o carnaval crescesse, porque eu só vinha ganhando para dar oportunidade para outros carnavalescos. E isso me honra muito, vou ser homenageado desse ano pela Império do Morro, o tema da Escola de Corumar, mas também volto para desfilar aqui na... Deixa eu falar. A festa de lançamento também contou com apresentações de samba enredos. Cada escola foi responsável por trabalhar uma temática diferente em cima do tema central escolhido para este ano. O sonho não pode acabar, Mato Grosso do Sul, 40 anos, Carnaval da capital, exibindo muita criatividade e animação aos jurados. A noite se encerrou em clima de quero mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique com a gente, que no canal Festas e Eventos TV tem muito mais. Mato Grosso do Sul, 40 anos,